Olá, bom dia, meus amores. Mais uma vez estamos aqui, dando sequência aos nossos conteúdos em nossas aulas diárias. Hoje daremos sequência com nossa disciplina de matemática e o conteúdo números decimais. Nós vimos como se faz a leitura e também a escrita dos números decimais, a comparação maior, menor. Estudamos também a parte decimal, parte fracionária desses números. E hoje nós iremos estudar números decimais na reta numérica. Quando se observa logo uma reta, eles pensam logo que é difícil, mas não é. Porque é complicado, certo? Mas também não é. É fácil, certo? É só observar e prestar atenção. Veja, os números decimais podem ser representados na reta numérica como exemplo. Vamos analisar os seguintes números, ó. 1,8, 1,85 e 1,853. Você já pode observar aqui nesses números, gente, ó. Uma casa decimal, duas casas decimais e três casas decimais, certo? Nós temos que respeitar os décimos, que é uma casa decimal, os centésimos, que é duas casas decimais e os milésimos, que são três casas decimais, certo? Você tem que observar o que se pede na reta. Por exemplo, se pedir assim, ó, nesse modelo aqui, é decimais, tá? Ou seja, em décimos, ok? Nós iremos trabalhar assim, ó. Se aqui tá o 1, veja representado o número 1, qual será o próximo número depois do 1? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, ok? Aqui a gente trabalhou com os décimos, ou seja, apenas uma casa decimal, tá? Você tem que prestar atenção nisso, ok? Veja aqui, ó, nos centésimos, tá? Centésimo, veja, 1,8, 1,9, tá? Ó, o número 1,35 está entre 1,8 e 1,9, perdão, tá, gente? Certo? Então, você tem que observar isso. Para representar os centésimos, dividimos um décimo em 10 partes iguais, certo? Então, é só lembrar que centésimo nós iremos trabalhar com duas casas decimais, certo? Então, se aqui tá 1,8, qual número, né, é representado com duas casas decimais após 1,8? 1,81, 1,82, 1,83, 1,84, 1,85 e assim por diante, tá? Aqui nós temos que prestar atenção que nós temos que representar as casas decimais, certo? Se eu pedir décimos, você já sabe que é uma casa decimal após a vírgula, né? Isso, casa decimal é após a vírgula, certo? Ou seja, a parte antes da vírgula é a parte inteira, tá, gente? Tem que saber também diferenciar isso daí, tá? Já aqui nos centésimos, como eu acabei de falar, nós iremos trabalhar com duas casas decimais após a vírgula, tá? Então, você já sabe que 1,8 aqui não vai ser 1,9, não. Seria aqui, 1,9, 1,10 e assim por diante, entenderam? Já aqui, ó, nos milésimos, milésimos, 3 casas decimais após a vírgula, certo? Veja, ó, 1,85 tem aqui, ó. Então, qual o número, né, que vem depois de 1,85 representando 3 casas decimais após a vírgula? 1,851, 1,852, 1,853, sempre vem a sintaxe representando aqui na reta, ó, tá? Fica mais fácil ainda, até chegar aqui, ó, 1,86, tá vendo? É muito fácil, é só prestar atenção, é como se pede lá no exercício, tá? Centésimos, décimos e milésimos, tá? Ó, tem algumas atividades, tem esse jogo rápido que já é aqui representando, né, sobre a reta numérica que vocês irão realizar aqui na página 13, certo? Do caderno 3 de matemática, ok? Até esqueceu de falar sobre a data, tá? Registra aí a data de hoje, dia 24 de nove, né, de 2020, não só aqui no livrinho de matemática de vocês, como também na agenda, tá? Tem esse jogo rápido aqui que é sobre reta numérica, vocês irão realizar. E também aqui, uso que aprendeu, tá? Que é toda aquela atividade no final da unidade, tá, gente? Eu gostaria que vocês realizassem essas atividades pra que logo mais na nossa videoconferência, né, de duas horas, nós possamos estar fazendo a correção, tá? discutindo, debatendo, né, as dúvidas que tenham ficado em relação a qualquer conteúdo dessa unidade, tá? Então, eu gostaria que vocês realizassem essa atividade, certo? Se não der tempo a gente corrigir hoje, a gente termina amanhã, tá? Mas, de preferência, eu quero que vocês façam, tá? Vocês têm que realizar a atividade pra poder a gente fazer a correção, tá? Não adianta chegar a duas horas e só eu dar resposta, resposta, resposta. Não, tá? Vocês têm que assistir essa videoaula, realizar as atividades, tá? Pra que na nossa videoconferência a gente faça a correção das atividades, né? E tire alguma dúvida que tenha ficado, certo? Vamos olhar aqui o que tá se pedindo aqui nessa atividade, tá? Tudo que se pede aqui, nós já vimos, tá? Não tem dificuldade. É só prestar atenção. Aqui, uso o que aprendeu. Marco um x nos ídios que apresentam números decimais. Veja, o que são números decimais, né? São todos aqueles números que possuem vírgula, tá? Então, é fácil, né? Quais são aqui os números decimais? Quais são aqueles que possuem uma vírgula, tá? Então, veja aí, analise, né? Tudo que nós já vimos, certo? Analise os números representados no quadro de ordens e escreva como se lê cada um. Também vimos detalhadamente, né? Como se lê e como se escreve aí, né? Cada númerozinho decimal, né? Também estudamos a questão da parte inteira e a parte decimal. A parte inteira fica representada pelo algarismo antes da vírgula, né? E a parte decimal é representada pelos números depois da vírgula, tá? Tem que se atentar a isso. E também como se escreve, né? Como se escreve. Veja o que já tem aqui, ó, né? Explicando detalhadamente, certo? Agora, faça a decomposição do júmero a seguir. Também vimos isso, certo? Então, preste atenção aí como é que vocês irão realizar a atividade. Escreva na forma de fração e de número decimal, tá? Também vimos, tá? Aqui não se cobra nada que nós não tenha visto, certo? Escreva os números a seguir na forma de fração decimal, tá? Mas qualquer dúvida, você pode perguntar a mim. Ó, na aula de educação física, o professor mediu a altura dos alunos. Amanda mede 1,5 metro. E Helena mede 1,45 metro. Qual das duas meninas é mais alta? Eu justifico sua resposta. Também é fácil, né? Também é fácil. Só prestar atenção. Veja que aqui tem uma casa decimal. Aqui são duas casas, tá? Aqui também estudamos, né? Os símbolos, utilizando os símbolos. Maior que, menor que ou igual, tá? Analise bem os números, tá? E classifique aqui com os sinais, tá? Utilizando os sinais. Maior que, menor que ou também o sinal de igualdade. Certo? Aqui, veja. Veja que ele já tá também trabalhando com a reta numérica, que foi o conteúdo que nós vimos hoje, tá? Aqui ele tá pedindo, ó, em décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, prestem atenção e só preencher, certo? Coloca o numerozinho aqui embaixo, tá? Bem organizadinho a lápis, certo? Pra gente poder tá fazendo a correção, tá? Complete o quadro fazendo a composição e decomposição do número decimal. Aqui já tem um exemplo de como é, certo? Ó, composição, decomposição, tá? Então, aqui você vai compor e aqui você vai decompor, tá? Aqui já tem um exemplo de como é. Você vai ler e vai colocar aqui, certo? Então, você vai observar aqui e vai completar aqui, certo? Também não tem dificuldade. Aqui, ó, faça a composição dos números decimais e escreva como se lê cada um, né? De acordo com o exemplo, utiliza o quadro de ordens. Veja que ele já colocou um exemplo aqui, né? O bom é que ele já coloca um exemplo pra você seguir, tá? Aqui ele deu esse exemplo aqui. Mas tem vários aqui, ó, as letras, né? A, B, C, D, E, que você irá representar aqui, tá? Nesse quadro aqui, fazendo essa composição, tá, gente? Transforma os decimais em frações e as frações em decimais, tá? Também é fácil, nós vimos, ok? Analise os números e faça aí o que se pede, tá? Aqui, como eu não foquei muito, tá, na parte do material dourado, mas também aqui é a mesma coisa, não irei cobrar, tá? Mas se vocês quiserem realizar, não tem problema, tá? Mas aí, logo mais, a gente vê essa questão aí do material dourado, mas não irei cobrar, não, certo? Pula pra cá, ó. Analise os números a seguir e responda a cada item. Qual é o maior número? Qual o menor, tá? Organize os números em ordem crescente e decrescente, né? Nós estudamos também, certo? Lembrem aí. Aí vem se pedindo mais uma vez aqui pra trabalhar, né, com a reta numérica, tá? Então, também irão responder, certo? De preferência, eu gostaria que vocês tentassem responder isso tudo agora pela manhã, pra que logo mais nós possamos estar fazendo a correção, certo? E nós finalizamos aqui, tá? É na página 19, tá? Realizando todas essas atividades aí, certo? E na próxima aula, nós já sequência agora estudando as operações com decimais, operações com números decimais, parte 1, tá? Que é adição e subtração. Que na próxima aula, eu já quero dar esse conteúdo, certo? Então, realiza essas atividades aqui, tá? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, tá? Já estou disponível, graças a Deus. Já cheguei, já estou empenido, ok, meus amores? Então, até logo mais na nossa videoconferência, tá? De duas horas, certo? Beijos e até já!